O que é? Mamãe, temos uma entrega! Ok, vamos abri-la! Ai, é pra mim! Eu gosto! Mamãe, o que é isso? É a minha irmã! Estou tão ocupada hoje! O que é isso? Tá funcionando! Oh, esse é meu! Vai lá! Não é justo, mamãe! Oh, limpar o quarto! Ok! Meu bebê! Me ajude! Ok! Mamãe, brinca comigo! Oh, Nick! Desculpe! Eu tenho muito trabalho! Oh, eu tenho uma irmã! Está pronto, Nick! Vamos! Não é justo! Eu quero brincar com a mamãe! 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 Ok! O que? Você está brincando comigo? Eu quero brincar com a mamãe! Oh, não! Oh, mamãe! Me ajuda! Não se preocupe, Nick! Oh, não! Eu gosto do seu estilo! Eu não sou uma menina! Mamãe! 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 Queremos comer! Almoço! Almoço! Ok! Eu quero comer! Um momento, por favor! Ei! Eu não sou um bebê! De nada! Ei! Não somos meninas! Não! Não! O que? O que aconteceu? O que? Nós não gostamos da sua boneca! É! Desculpe, Vlad! Preciso trabalhar! Oh! Tadã! Sim! 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 O que estão fazendo? Sim! 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 Mamãe! Brinca com a gente! Brinca com a gente! Brinca com a gente! Brinca com a gente! Hum! Tão saboroso! Brinca com a gente! Pra você! Obrigado, mamãe! Vamos! Uuuuh! Yeah! Mamãe! Mamãe! É! Oh, rapazes! Passe tempo com a sua família! Sim! Obrigado.